E aí seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar 3 itens grátis aqui no Roblox E o desafio de hoje é comentar a palavra doce de olhos fechados E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, comente a hashtag e me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo E eu já te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O primeiro jogo pessoal se chama Club Iris, é esse jogo aqui pessoal, vou deixar ele aí no primeiro comentário fixado A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui na parte de servidores e colocar aqui na opção de ascendentes Porque a gente precisa entrar num servidor menor, por que pessoal? Porque se você entrar num servidor aleatório ele fica muito pesado, então eu recomendo que você entre num servidor com menos pessoas Assim que você entrar no jogo pessoal, pra estar pegando o primeiro item grátis A gente precisa coletar esses sóizinhos que estão aqui, tá vendo esses bolas de luzes Só que pessoal, nesse servidor por exemplo, tá vendo que ele tá dando uma grande bugada E eu só deveria passar nele e já tá coletando essa bola Mas não tá coletando? Isso pode acontecer com você também Então o que você tem que fazer é sair e entrar de novo, mas não nesse servidor Entra em outro Então foi isso que eu fiz, eu saí e entrei em um outro servidor Pronto pessoal, eu já entrei em um novo E a gente precisa coletar em torno de 5 dessas bolinhas aí de luz, ó Tá vendo, agora deu certinho E assim, pode ser que o seu bug, né pessoal E você pegue, sei lá, 3 ou 4 e você já consiga Ou não também, no meu caso eu precisei pegar os 5 pessoal Então nesse servidor eu já peguei todos que estavam aqui Então eu tive que entrar de novo em outro servidor, sério Pronto pessoal, agora eu vou coletar mais um aqui E pronto, olha, já consegui aqui o bandage e o item grades E foi lá pro meu inventário Vamos então agora para o próximo item grades Pra tá pegando o próximo item grades desse jogo, pessoal Você precisa tá encontrando algumas letras que nem essa daí que eu mostrei pra vocês São um total de 4, que vão tá espalhadas pelo mapa E aí, olha, aqui também tem essas placas que vão tá mostrando certinho Onde tem e como pegar ali os itens certinho E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos onde estão os lugares das letras Pode ser que esteja já exatamente no lugar que eu esteja pegando Ou pode ser que não Então tipo assim, é meio que uma sorte, tá? Então você vai tentar ir nos mesmos lugares que eu pra tá pegando Um deles ele fica aqui, ó, nessa parte de pista de dança Então você olha aqui certinho que geralmente ele fica por aqui No meu caso, pessoal, quando eu tava jogando Ele apareceu, se eu não me engano, aqui embaixo, perto da escada Então eu vou olhando certinho porque ele vai tá nessa região Pessoal, olha, tá ali, ó Já encontrei a primeira letra Então é só você chegar perto dela que já pega Não mostra na tela quantos faltam e tudo mais Mas aí você vai contando, é pouquinho A segunda já vai tá aqui do lado, olha ali, perto das plantas Pode ser que também fique do outro lado Então dá uma olhadinha nos dois E infelizmente nesse jogo, gente, não dá speed nem nada Então isso é muito ruim porque você tem que ficar andando E demora um tempinho Mas não é muita coisa não Então vocês vão ver que é bem rapidinho O outro, pessoal, fica lá embaixo Então a gente vai ter que descer a escadaria aqui Olha, eu vou descer E ali você pode tá tanto do lado direito quanto do lado esquerdo Às vezes fica aqui nessas duas pontas Ou no meu caso, como foi, ficou aqui atrás dessa almofada, pessoal Então é só você vir aqui nessa parte e tá coletando o item E o terceiro que a gente pegou Agora a gente vai pro quarto No quarto, pessoal, a gente vai ter que subir essa escadaria E seguir em frente Nessa área aqui, pessoal Onde tem essas coisas escrito VIP Tanto faz você subir pra direita e pra esquerda Porque no final a escada vai dar no mesmo lugar Eu achei que não daria, mas enfim, dá sim E aí vocês subindo as escadas Pode ser que você já veja ali a letrinha direto na sua cara E você já consiga tá pegando ela Que não foi o meu caso, né, pessoal Mas pode ser que aconteça com você Já tá aqui, olha, nesse centro Mas pode ser que esteja em uma dessas duas pontas Eu fui nessa daqui E eu dei a sorte de tá já aqui Tá, então fica geralmente atrás dessa pilastra E você coleta ela E você já vai tá ganhando bandage No meu caso, eu já ganhei E pode ser que esteja do outro lado Então você tem que acessar ali do outro lado pra tá pegando Pessoal, pra tá pegando o terceiro item grátis Ele é muito chatinho Você precisa que estejam quatro pessoas No mínimo logada no server Como nessa só tem três Eu vou ter que entrar num server Com um monte de gente Então eu vou tá entrando aqui nesse server Cheio de gente, bem aleatório E pra você ganhar no item Você precisa que quatro pessoas Junto com você, obviamente Na verdade você e mais três Estejam dançando sincronizadamente A mesma dança E essa gente Vou ser bem sincera É muito chato Mas assim, eu vou falar a verdade Que o item vale a pena Porque eu achei muito bonitinho O chapeuzinho que você ganha Mas é muito jato mesmo, tá Eu demorei uns 10, 15 ou 20 minutos Pra tá fazendo essa quest Então assim, você tem que sair dançando O que eu fiz foi ficar dançando mesmo Aqui no meio de todo mundo E só dançando Tentando ficar igual Até uma hora que o bandage fosse vir Uma forma mais fácil É você sincronizar com um player direto Eu descobri isso conforme eu fui jogando E aí alguém me deu essa dica aí De você estar sincronizando com um player E como você faz isso? Você vai vir na parte desse sorrisinho Escrever o nome do player Que você quer copiar a dança E dar um play Que ele já vai sincronizar diretamente Com este player E aí outras duas pessoas Precisam estar sincronizadas com ele também Então é meio chatinho Mas dá pra você estar tentando fazer Eu particularmente achei que Foi bem difícil Bem chatinho de conseguir Eu entrei em vários servers diferentes Pra tentar Mas no final Eu consegui o bandage E consegui mostrar aí pra vocês O bandage, pessoal Então bora lá Para mostrar Esses três itens Desse jogo O primeiro é esse Lindo Oclinhos de sol Gente, achei ele bem fofinho Bem praiano O segundo Esse colarzinho Também nesse mesmo estilo E o terceiro E mais difícil Que foi essa toquinha Mas ela é super linda Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Coloca aí Qual desses itens você gostou E qual você vai tentar pegar Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí